Páscoa, dê um pulo aqui no Canguru Supermercado pra comprar ovo de Páscoa, que esse homem faz com preço maravilhoso. É o preço melhor. Todas as marcas pelo melhor preço é aqui no Canguru Supermercado. Mostra. Porque nesta Páscoa quem vai pular não é o coelho, é o Canguru. Ovo Topical, 160 gramas por R$ 2,19. É barato demais. Baratinho, baratinho. Vem cá. Ovo de 160 gramas por R$ 2,19 é barato demais, só no Canguru. E tem outras opções pra você. Tem Lacta, tem Nestlé, tem Arcor, tem Garoto, tudo pelo melhor preço aqui no Canguru Supermercado. Tem Colombo Pascal, tem tudo. Tem cobertura de chocolate, o maior estoque de cobertura pelo melhor preço é aqui no Canguru Supermercado. Vamos dar precinho aqui, Chical. Vamos dar o preço do ovo da Garoto, 375 gramas. É barato demais. R$ 6,99. Um ovo de 375 gramas por R$ 6,99. Barato. Por R$ 6,99, só no Canguru Supermercado. Isso. Vamos dar o ovo de 240 gramas, o Batom e o Serenata do Amor, por R$ 4,99. É barato demais. O ovo crocante da Garoto, 240 gramas, R$ 4,59. É barato demais. E o Laca? Lacta e Nestlé, vários ovos por R$ 5,99. Choquito, Chage, Milka, Laca, Mix, R$ 5,99. É barato demais. Quantos gramas, Chical? R$ 240 gramas. Para você não perder, é vir para cá e comemorar a sua Páscoa aqui com o Canguru Supermercado, que vai abrir, inclusive, na Sexta-feira Santa, para você vir comprar aí o seu ovo de Páscoa. Aqui na Rua Antônio de Barros, 285, no Tatuapé e o telefone. 296611. Não esqueça, você vem e paga com o seu cartão de crédito. Canguru Supermercado, Rua Antônio de Barros, 285. E não vamos esquecer, nesta Sexta-feira Santa, o Canguru está aberto para melhor lhe atender. E no domingo também, para melhor lhe atender. Não esqueça, Canguru Supermercado, ô Supermercado das Mil Ofertas. Não esqueça, nesta Páscoa quem vai pular não é o coelho, é o Canguru, porque tem o melhor preço de ovo de Páscoa. Desejando o Feliz Páscoa para você.